E aí meu amigo do YouTube tudo na paz olha que local lindo hoje a gente encontrou para mostrar para você show de bola mesmo aqui tem um riozinho olha tem até peixe ali no rio os lambari mas a casa que a gente vai mostrar essa casa aqui é essa casa aqui era do seu Elpeth Alziru Weber e Dona Julita Weber e eles moraram aqui desde 1952 a 2009 então quando o seu Elpeth veio a falecer então essa casa de 1952 ela foi restaurada mexida em algumas coisas em 1970 em 2009 então seu Elpeth veio a falecer Oi e então essa casa foi desativado não tem mais ninguém morando vou ter que passar a cerca aqui e agora passei a cerca aqui já e quem me deu então a autorização para fazer o vídeo e mostrar essa casa foi seu Milton Enrico Weber herdeiro da casa que hoje tem seus 62 anos é uma casa bem antiga mesmo depois a gente vai entrar ali para mostrar para você tudo dentro é bem legal mesmo dá para ver que a parte de cima lá uma casa bem bem antiga aqui tem a parte de baixo onde quer um galinheiro para mostrar para você e tem tipo de uma fazenda que antes eles tinha criação e galinha e porco essas coisas e agora então como desde 2009 essa casa aqui é esse local né em si todo local ele foi desativado olha que bonito que aqui tem pé de eucalipto coqueiro e mais umas umas árvores para baixo e aqui deixa eu mostrar para você que provavelmente você não vai ouvir né mas eu vou mostrar para você nessa mata aqui ó lá em cima lá ó lá em cima naquela mata lá os bugios estão bem doido lá e nesse canto sempre é assim esses bugios aqui são sempre muito furioso digamos assim agora mostrando a casa daqui você vê que tem uma parte de tijolos na frente ali onde que foi modificado onde que é o banheiro já vamos lá olhar aqui é a parte então que correspondia um galinheiro que eles tinham na época eles criavam as galinhas ó tem a tela ali as galinhas ficavam fechada né e vários tipos de de galinha que eles criavam para botar ovo e comer a carne aqui tem umas pedras que era da antiga parte da casa e aqui é a já é a ruína no fundo você vai escutar um barulho meio chato de certa forma por causa que tem gente cortando com motocera aqui no lado vou mostrar a casa para você olha o passarinho olha o bichinho olha aí lá em cima tem um ninho de ninho de marimbondo mas já estão morto a casa aqui é super antiga mesmo aqui é a parte do banheiro dela olha as pedras que eles iam tirando as pedras de areia tá todo o seu milton disse para mim que essa aqui vão ver o banheiro primeiro disse que essa casa tem um alçapão embaixo vamos ver se tá vendo para olhar aqui como foi fechado tem uma corrente aqui não dá para entrar ali dentro do banheiro para olhar a talvez lá por dentro da casa tem um monte de arame daqueles farpado e é para olha só e a gente vai dar um jeito de entrar ali olha só tem que passar por dentro e se a gente consegue passar aqui para mostrar para você lá dentro da casa olha olha aí uma casa super antiga mesmo bem antiga vou passar aqui e vamos olhar lá dentro já passamos vou mostrar desse lado aqui da casa para você primeiro olha só o tamanho disso é enorme é enorme a casa tem até os morcegos fazia dias que eu não achava uma ô bicharada o assoalho aqui ó esse assoalho ele foi partes aqui não sei se é outra parte que eu vou mostrar para você lá ou foi essa que ele foi modificado num certo tempo mas dá para ver bem que as tábuas são muito bem perfeita ó muito bonita ainda olha lá o morcego ali tá bichinho ó ali ops vai simbora aqui provavelmente lá no fundo a gente vai olhar depois dentro da olha aqui tem uma parte aqui de cimento casa aqui ó no canto aqui tem algumas coisas que foi modificado né e aqui então era para ser o banheiro nossa destruíram tudo com tudo aqui olha quebraram o vaso o negócio de lavar a mão quebraram o vaso aqui era o lavador ó quebraram também destruíram toda a casa que pena né que pena mas esse mundão mesmo bem como jesus disse o mundo jaz no maligno que as pessoas hoje ninguém se entende mais né um na verdade em vez de querer o bem do outro que é o mal né é triste demais aqui é uma tipo uma dispensa eu acredito possivelmente seja uma dispensa hoje não tem nada olha aqui a entrada do sótamo ó tiraram a escada daqui olha lá as paredes que legal que é totalmente feita de pedra que show de bola muito bonito uma pena não tem escada para a gente subir né então aqui provavelmente era a parte que correspondia à sala que tem ainda uma olha um colchão um é uma ela é uma balança bem antiga essa balança como era usada né a gente encontra muito dessas balanças aqui em tudo que é lugar né que os pessoal usavam muito dessas balanças que são bem comuns muitas pessoas usavam ela olha aqui no canto da parede ó nossa tomei até meio que um susto pensei que fosse um ninho de de abelha de marimbondo ainda bem que não é deixa eu dar uma averiguada aqui por cima para ver ver se não tem nada aqui venha me assustar aqui dentro a gente tem que ficar ligado né ficar ligado aqui é a parte do quarto ver se não tem nada aqui né tem os morcegos não aqui os morcegos olha só ô bicharada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 8 morcegos aqui era a parte do quarto tem um colchão ainda jogado uma coberta ali era a janela depois eu vou mostrar para você do lado de fora da casa ali no outro lado com outro ângulo tá olha ali os morcegos ó e aí bichinho como é que tá tudo na paz fica aí de boa então aqui provavelmente era a sala bem ampla né bem amplo mesmo e aqui então vamos ver o que que era para ser tem duas partes para nós olhar aqui olha aí nos últimos tempos aqui não sei se o que que era para ser tem uns garrafão de vinho e aqui tem as bengala do vovô ainda nos últimos tempos vovô tinha que usar bengala né olha aí tá aí ainda provavelmente aqui era um quarto também incrível né incrível né a história dessas casas aqui aqui tem a parte que provavelmente era de outro quarto ele disse que tinha um alçapão que dava para olhar embaixo da casa depois a gente vai dar uma averiguada se dá mesmo pra e aqui provavelmente era outro quarto aqui as madeiras cadeira as coisas antigas ainda na casa aqui tem uma garrafa no sótano não vai dar para ver nada vamos ver ali na outra parte da casa vou mostrar para você já saí do lado de fora da casa aqui quero mostrar para você aqui no outro lado da casa no outro ângulo no ângulo que eu não mostrei antes que é a parte de trás aqui tem bastante vegetação que tem tipo uma área nessa partezinha quero mostrar para você não olhar se não tem nenhum ninho de nada por aqui olha a área aqui que legal que é ó olha show de bola aqui era a área da casa antigamente não tinha essas outras casas que hoje tem aqui e esses barulhos de carro na época aqui não tinha nada né era tudo silêncio hoje que tem barulho de tudo em volta aqui ficou o pinico da vovó ali ó ali ficou o pinico da vovó aqui é a porta do lado de fora uma escadinha você vê aqui ó aqui é uma janela aqui é um outro ângulo né da casa e agora vamos ver da parte da frente aqui aqui tem a entrada do porão ó que dá para dar uma olhada olha o porão aí nossa olha aí que buracão que tem debaixo da casa ó aqui tem umas garrafas antigas uns garrafão de vinho olha só para isso é até perigoso né debaixo de uma casa mas quem que ia adivinhar isso aqui é uma coisa meio que uma coisa secreta né se a gente for analisar aparece uma coisa secreta que tem nas casas vou tentar mostrar para você melhor ali embaixo tem várias garrafas lá embaixo olha lá ó várias garrafinhas vidros de café lâmpada tem um monte de coisa aqui embaixo que eles guardavam né olha aí e as coisas antigas do vovô que ficaram tudo por aí legal né show de bola deixa eu mostrar para você de um outro ângulo aqui a casa olha o ângulo da rua que legal ó e esse é o ângulo da rua casarão velho show de bola muito bonito uma plataneira lá um cinamão as casas antigas né muito legal mesmo muito show de bola aqui tem ó você que gosta de orquídea aqui tem uma orquídea só que não tem flores né mas é um pé de orquídea olha aí legal né aqui tem outra flor mas não sei qual é a flor que tem aqui e aqui essa flor aqui também eu não sei ela é meio que um parasita sabe é um cipó e ela nasce grudada sempre ó sempre que está grudadinha nas árvores e aqui é um pé de cinamão ó ficou a casa ainda tempo abandonado eles já não tem mais ideia de restauração dela por causa que é muito difícil restaurar essas casas né por causa do tipo do material que ela foi feito chamando a atenção sempre você em uma coisa essa casa aqui ó ela não é feita de tijolos e cimento tá essa casa aqui ela é feita de pedra tá e argila pedra argila né que é o barro e os capinhos assim era o feito e é por isso que eles normalmente não restauram essa casa essas casas porque é muito difícil né até porque eles colocavam as madeiras assim entrelaçadas no meio e aí fica bem difícil de restaurar ficou a casinha do nono aí espero que você tenha gostado espero que você tenha gostado aí do do vídeo deixa esse like é um bonito se inscreve no canal meu nome é Valmir para quem não me conhece esse é o canal Relíquias do Sul fica com Deus e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau e aí Obrigado.